Deixa um like, se inscreve no canal, aqui você vai ver três vídeos por dia, não vai perder, hein? Seguinte... Seguinte... Numa tentativa de popularizar alguns vídeos nessa vibe, aqui na live, eu vou reagir mais uma vez ao vídeo do Cansei, nosso inscrito, tá? É... estudante de história, futuro professor, que tá tentando discutir K-pop de uma forma diferente, não só K-pop, né? É... música coreana no geral, o primeiro vídeo dele foi sobre o Big Nori, sobre essa melancolia, ele trouxe alguns estudos que ele fez, algumas leituras, é... Pra falar um pouco sobre isso, eu achei muito interessante, é... com todo respeito ao nosso Amil Cansei, é uma vibe muito quadro em branco, eu já falei do quadro em branco aqui na live, é... É... acho um canal muito foda, que não fala só sobre K-pop, é... que fala sobre música no geral e assuntos... Ó... É... K-pop anticapitalista, a paranoia de Kang Daniel, os nomes são fortes, mas, cara, é... a forma que eles discutem isso é... Insana, 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 tá? É... são vídeos excelentes, excelentes, e que eu espero que vocês se interessem tanto quanto eu me interesso. É... com todo respeito, e aproveitando a intimidade de um inscrito nosso de quase um ano já, é... eu conheço o Cansei, pelo menos, isso... Eu espero que esse vídeo seja bom, tá ligado? E que vocês curtam, e... e que a gente possa cada vez mais ver vídeos assim. Se o vídeo for bom, eu vou mandar pro canal de cortes, perfeito? Enfim, é possível ter maturidade no K-pop? O meu maior medo quando criança era crescer, e em determinado momento ter responsabilidade e conhecimento do que fazer com a minha vida. Eu me lembro claramente de deitar pra dormir, e ficar pensando até cair no sono, de como se tornava adulto. Como era esse processo? E foi assim, no decorrer dos anos, fui percebendo o quão rápido e cruel é esse movimento. É cruel. Donald Woods Winnicott aponta como todo indivíduo... Nossa, a gente tava falando sobre isso no início da nossa live hoje, velho. Quando a gente fica batendo papo, né, assim que eu abro, é... vocês trazem algumas novidades do K-pop, a gente vai conversando. Tá falando exatamente sobre isso, bizarro. Cruel é esse movimento. Donald Woods Winnicott aponta como todo indivíduo tem a função inata de amadurecer. Todavia, é o ambiente que tem um papel fundamental para todo esse ciclo. Na presença de um ambiente saudável, o indivíduo é capaz de se sentir real, integrar o self e atingir a saúde psíquica. Por outro lado, frente à impossibilidade de sustentação, ambiente não saudável, pode ocorrer o desenvolvimento do falso self, no qual o indivíduo pode chegar a funcionar em sociedade, mas sem experimentar o sentimento de realidade e espontaneidade. É interessante perceber com esses pontos que o amadurecimento se concentra na adolescência. Contudo, a juventude é o outro estágio que esse processo de maturação, como Winnicott descreve, também está presente. O termo adolescente, adivíduo do latim adolescere, crescer, significa etimologicamente aquele que se dirige para a perfeição, que amadurece e carrega um significado mais psicológico, incluindo biológico. Já o termo juventude é mais sociológico e está ligado às transformações do sujeito como agente social e político, que vive a transição da escola para o mundo do trabalho, da vida ativa, da integração social. Tanto a adolescência como a juventude são processos que ainda hoje me deixam bastante fascinado, pelo simples fato de eu ter apenas 20 anos e por ser tempos tão rápidos, mas que moldam o indivíduo por completo, seja pela relação de rebeldia presente na adolescência ou pela necessidade de ingressar no mercado de trabalho. Quando analiso esses dois períodos, o melhor exemplo que consigo pensar é no mangá Solanin, de Niwa Sano, autor de uma das obras mais densas que eu já li, Boa Noite Pum Pum, que para mais informações vou deixar do card ao lado, um vídeo do quadro em branco, que fez uma ótima síntese da obra. A história mostra a vida de um casal de jovens adultos, Meiko e Taneda, que acabaram de terminar a universidade e vivem juntos, mas estão presos numa espécie de vazio, uma incerteza representada quase por um limbo entre a juventude e a fase adulta. Uma juventude que por uma longa parte da obra vai ser confundida ainda com o processo de adolescer das personagens. Gostaria de focar apenas no livro 1, onde é possível entender melhor a questão da moda... Esse mangá é do caralho? Pô, antes de sonhar em colecionar K-pop, eu colecionava muito mangá, muito, muito, muito. Eu sempre gostei muito mais de ler mangá do que ver anime, tá ligado? Só que assim, eu tenho um sério problema em ler no PC, tá ligado? Eu odeio, Kindles são maravilhosos, mas eu não tenho ainda. E aí, isso me afasta muito de ler, mas depois de um acidente que aconteceu na minha casa, eu perdi todo o tesão de colecionar. E aí, eu doei os mangás que sobraram, pós-incidente, e recobrei essa vontade com o K-pop, né? ...adurecimento, principalmente na figura de meio... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. ...juventude e a fase adulta. Uma juventude que, por uma longa parte da obra, vai ser confundida ainda com o processo de adolescer das personagens. Gostaria de focar apenas no livro 1, onde é possível entender melhor a questão do amadurecimento, principalmente na figura de Meiko, que durante todos os 14 capítulos, permanece em uma espécie de luta com o crescer. Não admite o trabalho que tem, foge da própria casa, quando briga com a mãe, e vive incertezas do relacionamento com o adolescente, caracterizando bastante essa questão de dificuldade de crescer. Taneda, em contrapartida, é uma espécie de passivo extremo nesse relacionamento. Aceita, mas não aceita. O não crescer. Decide apoiar as decisões de Meiko, mas também não sabe o que fazer bem com a sua vida. Se segue com a sua antiga banda da universidade, ou se se acostuma com essa vida mundana. Bem representada numa parte que ocorre uma conferência minha comigo mesmo. Onde nem mesmo Taneda sabe o que ele quer. Eu gostaria de continuar falando de Solanin. Porém, quando eu desenvolvi esse ensaio, o K-pop me apareceu na mente. Veja o presente gráfico feito em 2020. Nele, 50% da faixa etária dos ouvintes de K-pop, pelo Spotify, fica entre 18 e 24 anos. Porém, assumindo os ouvintes de K-pop, é o nosso público também do canal de cortes. Entre 5 mil pessoas. 5 mil contas me seguem no YouTube. E a faixa etária é entre 18 e 24 anos também. Tá lá. É mais ou menos o público do K-pop. É um público muito jovem, mas é mais ou menos quando você pensa, é essa faixa mesmo. Não tem jeito. Vem a discussão. sensíveis que se possa abordar. Porém, é uma das coisas que eu mais me incomodo desde que comecei a consumir esse nicho. Comecei a escutar K-pop em 2019, com o Card, uma banda mista, bastante fora do padrão. Eu também. Card presente aqui, né? Eu também comecei com Blackpink e Card. O Card, na época, e até mesmo hoje, nunca foi grande, comparado a outros grupos. Tanto no público doméstico, como no estrangeiro. Contudo, na minha visão, de alguém que só escutava as músicas e tinha se apaixonado por um estilo completamente novo, com padrões de promoção, divulgação e videoclipe, Era bem diferente. Eu achava que o Card era a banda mais estourada da Coreia do Sul. Até porque o grupo vinha recorrente para o Brasil. Outro ponto que me fez... Essa aspa da ignorância, quando você está conhecendo algo novo, é muito foda. Eu, no auge da minha inocência, a julgar as quantidades de vezes que eles vinham para o Brasil. Eu achei que era o grupo mais estourado do K-pop bizarro, mais pertinente. Já que ele não sabia de muita coisa. Até porque o grupo vinha recorrente. Não, pior que quando eu comecei a acompanhar K-pop, eu não consegui identificar a diferença entre um Card e outros grupos também. Pra mim era... Foram grupos, eram... Porra, qual a diferença entre o ACDC e o Avenged Sevenfold? Eu sei lá, porra. Eu nunca parei pra entrar de cabeça nesse mundo, tá ligado? Sei lá, quem é maior, quem é menor. Pra mim era tudo igual, tá ligado? Então, porra... Recorrente para o Brasil. Outro ponto que me fez... Com todo o respeito. Beleza? Com todo o respeito. Presumir a importância deles. Ao passo que comecei a... Com padrões de promoção, divulgação e videoclipe, eu achava que o Card era a banda mais estourada da Coreia do Sul. Até porque o grupo vinha recorrente para o Brasil. Outro ponto que me fez presumir a importância deles. Ao passo que comecei a me familiarizar com jargões, bias, ultimate, entender os programas de variedade e adentrar a comunidade como um todo. Comecei a compreender melhor diversos assuntos sobre esse universo. E como mencionado anteriormente, comecei a perceber uma estranheza desse universo. Seja pela indústria como um todo, com seus padrões de beleza inalcançáveis, mas sobretudo com o poder do espectador. Antes de tudo, gostaria de separar ao que digo de comunidade. Isso, relaciono com a estrangeira. Pois em relação ao público... Quê? Eu não entendi o português de Gabriel... O Penkovski aqui, velho. Verdade, eu não entendi. Ao que digo de comunidade. Vamos separar a comunidade. Isso, relaciono com a estrangeira. Pois em relação ao público doméstico, o coreano, já é algo bastante comentado. Seja pelo julgamento absurdo, o destrido padrão de beleza, que não pode ver uma coisa fora do lugar que apreende o jogador. Além da questão da vida privada, que para alguns... Eu não entendi, eu não entendi, eu não entendi, perdão. Ele fala, né? Vamos separar a comunidade. Sabes? Mas, como mencionado anteriormente, comecei a perceber uma estranheza desse universo. Seja pela indústria como um todo, com seus padrões de beleza inalcançáveis. Mas, sobretudo, com o poder do espectador. Antes de tudo, gostaria de separar ao que digo de comunidade. Vamos separar ao que digo de comunidade. Ou seja, em relação ao ocidente, separar o estrangeiro... Do... Tô perdido, sou burro. Isso, relaciono com a estrangeira. Pois... Ah, em relação com o estrangeiro. Tá! A comunidade que acompanha o K-pop coreana com o de fora da Coreia. Com o estrangeiro, nós. Tá? Tá, eu acho que entendi. Perfeito. Obrigado. Mas, sobretudo, com o poder do espectador. Antes de tudo, gostaria de separar ao que digo de comunidade. Isso, relaciono com a estrangeira. Pois, em relação ao público doméstico, o coreano... Sim, perfeito, é isso. Seja pelo julgamento absurdo, o destrido padrão de beleza, que não pode ver uma coisa fora do lugar que aprender jogador. Além da questão da vida privada, que para alguns fãs coreanos, não poderia existir. Ponto que me lembro de um vídeo de parte de Ohryung, membro do Joji. Um dos primeiros grupos de K-pop. Que teve que dar uma coletiva de imprensa se desculpando por estarem... Não me arrepiei todo. Pô, esse momento está no documentário do YouTube sobre o K-pop. Ele tá lá, tem ele, chora... Porra, tem o cara chorando, mano. Ele é um cara caricato da mídia coreana. Porque ele tá sempre de óculos escuro. Ele é grandão. Porra, aí ele tá chorando pedindo desculpa porque ele tem uma namorada. É ridículo o momento. Mas não é ridículo por ele estar fazendo, não. É ridículo por ele ter que fazer essa porra, pô. Um cara de quase 30 anos se desculpando porque ele tem uma namorada, pô. É patético. E repito, não por ele. Cara, assistam esse doc do YouTube, tá ligado? É... É... É isso aqui, eu boto na tela pra vocês. O Kansai citou o momento, mas ele aparece... O momento aparece perfeito no... 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 Nesse doc. Ele é gratuito, mano. K-pop Evolution. Muito foda. Aparece o pré-debuto do Stacey. Aparece... É... A... Baixista do DC... Do... DC... O grupo lá do Joe... Do Joe Jonas. Ela é coreana. Aparecem várias personalidades do K-pop. Nossa, muito foda. Vale a pena você ver e aparecer esse momento. Que é muito triste. Tá ligado? Esse grupo de K-pop. Que teve que dar uma coletiva de imprensa. Se desculpando por estar em relacionamento. Aos 32 anos. Pô aí. Isso é um abalo, tá ligado? De em si... Isso, Viva. Obrigado. Fugiu da minha mente. É bizarro que isso foi na primeira geração e até hoje não mudou basicamente nada. Porra. Duro, cara. É muito duro. 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 Em relação ao público exterior, o nosso, algo que sempre notei e reparei, era as brigas entre os fandoms, uma espécie de rivalidade de ego, não pela celebridade, mas pelo fã. Óbvio, os music shows, os programas que movimentam o K-pop, utilizam da votação dos fãs para eleger o melhor grupo. Porém, esta questão de votação e eleição do melhor, acabou gerando e criando uma liberdade para a disseminação de ódio dos fãs para os cantores. Uma espécie de, eu não gosto da sua música, por isso, eu vou te ofender da forma mais absurda possível. Veja esses dois exemplos. Parecem distantes e até por muito tempo eu enxergava a comunidade externa como um amplo que salvava esses indivíduos das terríveis mãos do público doméstico, do coreano. Porém, a toxicidade permanece na mesma moeda. Nesse sentido, veja a comunidade fora da Coreia fortemente relacionada a uma falta de maturidade, ligada diretamente a uma vontade de se rebelar, de pôr a opinião sobre a sua, uma facilidade, um comodismo, também ligada à própria questão da rede social, que abre para um debate muito maior. Esta questão se torna ainda mais coerente quando entendemos que a entrada e a socialização entre grupos é fundamental para o amadurecimento do indivíduo, pois o comum que ataques e grupos de idols seja pensado por um grupo de indivíduos e não somente por uma pessoa. Além que, os movimentos da adolescência conduzem os adolescentes à busca por identidades pessoais, ser único, mas inserido no grupo e na sociedade. Os adolescentes vivem para estabelecer tais identidades, para se sentirem reais e serem eles mesmos para além dos papéis vividos anteriormente. O problema não se resume à comunidade como um todo, mas é compreender que a falta da maturidade é o verdadeiro responsável por diversos problemas, seja a disseminação de ódio, brigas e toxicidade no seu entorno. Por que cortar o Cansei aqui é porque, porra, a falta, essa falta de maturidade, ela impede que a gente converse sobre qualquer coisa, né? Tipo, às vezes o relaxa, vamos conversar na moral, é uma coisa que faz muita diferença e que a internet impossibilita disso, né? O Cansei disse que, para o segundo vídeo do canal dele, ele tinha uma ideia totalmente diferente, né? E aí, a gente postou um vídeo essa semana sobre o que aconteceu lá com o Legendrin e tudo mais e esse vídeo aqui falando sobre... A comunidade é muito infantil, inclusive o título tá ali, né? É... A gente falando sobre a polêmica entre fãs subs e a comunidade de K-pop no geral e isso motivou ele a começar um vídeo do zero. É... Eu fico muito lusongeado ao ouvir isso, né? Também. É... Eu também mandei esse vídeo pro Dan num drive e perguntei se eu era... Se eu podia postar, tá ligado? Ele falou que não queria, que queria que esse assunto morresse. Eu falei, pô, é importante que a gente converse com o nosso público sobre essa porra, tá ligado? Porque o maior preocupado sobre isso é a gente, que lida com o público o tempo todo, tá? Se tem alguma pessoa muito preocupada no chat, isso me alegra também e eu peço desculpas por estar sendo injusto, mas numa maioria, quem se preocupa com isso é o criador de conteúdo, tá ligado? É... Não é o telespectador que tá assistindo. É... A luta que, pelo menos eu tento ter diária aqui sobre, usar essa palavra, não sou um educador, mas de educar um público sobre um amadurecimento e a criação de uma comunidade saudável é porque eu necessito de um ambiente assim pra sobreviver, tá ligado? Eu trabalho com isso e as discussões acerca do K-pop me irritam. Muito, tá ligado? Muito, muito, muito. É... O meu sonho é que a gente tenha uma ampla comunidade preocupada, engajada, em que existe um ambiente salubre pra gente acompanhar o K-pop, que tanto por parte da Coreia que irrita a gente. Nossa, os K-nets, como são ditos os... os stands de K-pop coreanos, né? É, são... insira aqui várias coisas, né? Mas o público brasileiro não está isento dessa falta de maturidade e dessa responsabilidade ao consumir esse conteúdo, tá ligado? Então, assim, um vídeo assim, ele é muito complicado, muitas vezes, né? Ele é, mas ele é muito necessário, ao meu ver, pro debate sobre esse assunto, que quando é muitas vezes feito por mim de uma forma superficial, ele não é claro. Eu acho que esse é um momento que a gente para, cala, tipo assim, abaixa a orelha, né? Como diziam nossos pais, quando o burro fala o outro abaixa a orelha, é um momento que a gente para e escuta muito mais do que comenta, né? O chat tá muito silencioso e tá tudo bem. Mas eu acho que é um momento de reflexão importante, tá ligado? Em cima do assunto, porque a nossa comunidade, ela tá doente, mano. Só que ela é curável. Eu acredito que ela seja curável. Bato nessa tecla, eu perco pessoas me acompanhando, porque o pessoal só quer o bem e o bom, né? Só os momentos, mas todo dia a gente discute merda no K-pop. Todo dia, todo dia, hoje a gente a fez inúmeras vezes. Então, de vez em quando a gente tem que fazer isso de uma forma mais consciente, tá ligado? E prestar atenção sobre a importância disso tudo. Bem, é o que eu peço em cima disso tudo. Vamos ver a conclusão do Kansi, né? Verdadeiramente, a falta de noção dos indivíduos, em sua maioria, presentes no processo de maturação, acaba causando a maioria desses problemas. Porém, não estou apontando como necessidade que esses indivíduos cresçam, não. O processo de maturação é primordial para o adolescente. E a sua falta, ou aceleração desse processo, é atualmente perigoso para a psique do indivíduo. No artigo, a maturação como defesa, uma reflexão psicanalítica, à luz da obra de Farinski e Winnicott, as autoras apresentam que a criança amadurece às pressas justamente pelo imperativo de não ser mais criança, com as necessidades e os desejos que lhes são peculiares. Uma espécie de aututilização forçada para poder sobreviver na realidade. Assim, não é impondo regras e disseminando mais ódio desses indivíduos, ou rir de produtores de conteúdo que buscam por uma comunidade e um ambiente acolhedor para discutir e falar de K-pop, que o K-pop se tornará mais maduro. Pois mesmo querendo disfarçar o ambiente K-pop, ele pertence aos adolescentes. E talvez o problema não seja nem realmente nos indivíduos em maturação, mas sim nessas meicos e tanedas que cresceram nesse entorno. E não querem aceitar o crescer, querem permanecer nessa comunidade, que para eles é melhor que seguir a realidade. Também presos nesse limbo entre a juventude e a vida adulta. Espero que tenham gostado do vídeo e tentado captar um pouco da ideia. Eu não quero brigar com ninguém, só quero ter uma reflexão sobre alguns assuntos. Até o próximo. Tá lá. Tá lá, né? Eu não quero brigar com ninguém, só quero ter uma reflexão sobre alguns assuntos. Até o próximo. Mano, eu espero de verdade conseguir de alguma forma trazer vocês para o debate, instigar a vontade de vocês de ver vídeos assim. Então, é legal, importante, necessário, essas discussões dentro. Do que a gente acompanha aqui todos os dias, tá legal? Pô, eu apoiarei o trabalho do Cansei, beleza? Vou puxar o saco dele legal. Já anuncio, tá? Se eu não gostar de um vídeo, eu vou falar, foda-se. Mas, por enquanto, estou gostando muito desses dois vídeos, tá? Vou mandar esse vídeo para o canal de corte. Vamos ver a receptividade da galera. Espero que o pessoal que chegue no vídeo goste, né? Não se sinta ofendido também. Acho que a mensagem é bem clara, não, mano? Bem bacana. Se vocês estão gostando de ver uns negócios assim, vocês estavam aqui quando a gente viu do Big Nori, quem não estava, mas está hoje, gostou? Eu posso trazer uns vídeos do quadro em branco também, para a gente dar uma reagida, tá ligado? Essa vibe. Com todo respeito ao Cansei, tá ligado? Eu me baseio muito no Casimiro e vários outros streamers. O Cansei também está totalmente inspirado nesse canal. Com todo respeito, tipo, espero que vocês gostem também do vídeo, porque é muito baseado, tá ligado? Esse canal é uma tentativa de fazer você conhecer o meu trabalho lá na Twitch. Então fica ligado que a gente se esforça muito para que você chegue lá. Tamo junto. Tchau, tchau.